Bom dia, bom dia. Tamo aqui na Festa Trentina. Olha lá, ó. É. Qual que é a edição dessa festa? Trigésima segunda. Trigésima segunda Festa Trentina. Trinta e dois. Vou filmar bastidores do Mais Baita aqui hoje pra vocês. Sargentos juntos vai vir na festa também. Olha aí, ó. Foi? Foi. Engraçado, o arquivo tava maior. O que foi? Ué. Ó. Lindo, 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 lindo. Tomou cafezinho, não? Vai que é a galera da Técnica. Nossa, mas tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Valeu. Essa é a B, meu. Ó. Daqui a pouco. Tá, aí tem que fotometrar. Daqui a pouco tá movendo. Grande lugar. Lindo, 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 lindo. Olha que delícia. Trigésima segunda edição da Festa Trentina. O que que é? O que que é a Festa Trentina? Festa Trentina é uma tradicional festa italiana, né? Produzido com música, comida, muita comida, mamma mia, e a gente vai ser um hambúrguer. Ah, te peguei. Uma música italiana. Chopei no seu rabo. Chopei no seu rabo. Chopei. Essa é a Alemana. Chopei. O Juquinha veio pra festa hoje à noite? Vou pegar aqui aí hoje, tem uns cozinheiros aí, tu já sou de ouro, já. Ah, é? Tem uma napoleça ali que... La bela polessa, la bela. Só mexendo o cadeirão. Pega o pão de macarrão. Esse bia ali, sobe no boi, sobe no boi. Não, aí sim, ó. O Junks. Chopei. Chegou o vinho. O Juquinha já ficou alvoroçado. Mas tu não tá mais conforto mesmo? Um pouquinho. Hummm. Passa debaixo da mesa, passa debaixo da mesa. Hummm. Puxo cheio, cafezinho tomado. Agora vamos começar o programa. Gravar esse programa maravilhoso. O maior programa de rádio do Brasil, eu diria, né? Pena que tem gente que... Não sei. Tá, onde é que tu pega o... Que isso, cara? Tô trabalhando aqui. Deixa eu me concentrar no meu peito. Publi, Publi? Não. Jornal do Almoço. Aqui tá bom? Ó. Primeira mão pra vocês. O Rafa no Jornal do Almoço. Fica nervoso, Rafa? Não, cara. Tô incomodado contigo um pouco. Impressão. De 5 a 8, 12 a 15, né? Só um pouquinho. 3, 2, 1. Ó, tá quase tudo pronto. Não bota isso no vídeo. Caralho, de primeira. DJ Demi. Cala a boca que eu tô vendo. Isso aí, cara. É? Na entrada. Só... Só evita ir muito perto desses caras que estão com furadeira. Porque aí isso aqui vai ter que querer mais pra cá. Você tá pra chegar... Tá vendo a bancada lá? Não. Pra cada lado que eu tô indo. Desde que mais até alto. Vocês acham que é só chegar e gravar, né? Ó o tanto de coisa que tem que fazer antes. Né, Rafael? Que hora tu acordou hoje pra tá aqui? Eu acordei 6 horas. 6h05. Ah, e tu? Eu acordei 8. E tu? 8h20. Ah, que mentira. Pensou, 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 pensou. 8h20. Oh, mas eles estão aqui desde que horas? Ah, estranho. Mas nós acordamos às 5h da manhã. Ó, acordaram às 5h. 5h da manhã. Pra montar tudo isso aqui. Então, valoriza. Deixa o like. Rio de Toro Arras... Ritoro Arras... Radicali. Péssimo italiano, tu é? Uva, vai ter queijo, vai ter vinho, que é feito com a uva. E vai ter pizza, que é feito com o queijo. Tudo aqui, ó. Tudo da programação. Isso aqui tá sensível. Microfonando o homem. Microfonando o homem. L é a esquerda. Viu? Ele diz... Left, right. Vê se o teu tá com cera, igual o meu tava. Já que tá, cara. Muita? É os fones mais nojentos. Nem devia ter me falado. Alô, som testando Irineu. Meus amigos da comitiva. Youtube do Irineu. Testando som, like, comenta, compartilha. Tô podre. Hoje de manhã eu já dei mais ou menos uns 500 peidos, cara. Nunca vi um negócio desse. Comi um feijão ontem. Tu já foi peidar esse cagô? Já. Já? Já? Quantas vezes já? Duas vezes. Duas vezes. Essa semana. Mais histórias dessas no teu show, né? Exato. Tem várias, tem várias. E já procura o meu canal no YouTube aí também. Isso. Não tem nada, mas é legal. É, vamos dar um rolê com o Del Rey. Tem o vídeo do Del Rey. Vamos, vamos, vamos. Já divulguei aqui nesse canal também. Peidei enquanto tava falando contigo agora, inclusive. Meu Deus do céu. Começou o programa, cagou na calça. Tá, a gente tenta fazer o... Tu caga assim, né? Tá saindo... O que que ele fez? O que que ele fez? Tá valendo sim. Soltou um peidão aqui. Cagou? Cagou. Por que que fui eu, Nath? Estamos em 10 aqui. É porque tu tá aqui do meu lado, né? E porque tu falou, no vídeo, tá no vídeo que tu falou, acabei de cagar. Não, não, mas ali foi brincadeira pro pessoal de... Ainda bem que não tem cheiro. Tu não tava no passado? Não tava. Não tava? Não tava? Não. Tu tava no... Tava no fim de casa. Tu falou de casa aquilo lá pra gente? Não, não. Foi o Beto que falou aqui. Não, não. Tu falou o que ouviu, né? Ah, sim. Eu achei que tu tava comentando aqui, tu tava comentando de casa. Casa de casa. Tá, gente. Vira pra direita e não tá cá agora, que nós vamos entrar. Puxa o dedo, puxa o dedo. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Vai no nhoquinho. Ai, meu trabalho me mata. Meu trabalho. Finalizamos, então, um programa. Esse foi o bastidores de um programa fora, né? Pessoal tem curiosidade de saber como é? Em outra cidade, né? Outra cidade. Deixa o teu like. Comenta aí se quer mais programa desse. E segue o Sargento. E tem aqui também, agora. Junx. A saideira tá aqui, ó. Isso é só o teu, né? É a minha parte. Essa é só o almoço, Sargento. Eu troquei o Onze Pique por Biotônico Fontoura. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti